Show de bola 5 horas Fala galera, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde Boa tarde galera Tá chegando aí Entrou mais um Bora E aí porrão Como é que vocês estão? Eu vou entrar aqui agora No Instagram Da Partiu Arraial Tá aí ó Tá até com um delayzinho aí Tá aí Francinó Também aí, fala Fran Tem uma galera já É isso Tem a galera já rapaz Show Só tiro o áudio Pra não ficar no cara Ah é, não tira aqui E tu aparece ali também Dudu meu pato Aí Diogo Fala meu amigo Te amo hein Carol Cleiton Cê é você daqui Fala Cleiton Beleza? Show A galera chegando aí Vai chegando todo mundo Simbora Todo mundo me ouvindo aí? Todo mundo me ouvindo né Drica Fala Fran Beleza? Show de bola Galera Seguinte Fala Cleiton Show Pera chegando Pessoal Pedrão Partiu Arraial Dudu Tá com a gente aí hoje Nessa live Top Paula também A galera Beleza Gente, seguinte A gente fez essa live hoje Porque a gente Tá um tempo já fazendo uns testes Com vários clientes nossos A gente começou A ter Muita procura A parte do Arraial Tá crescendo E tá sendo Muito bacana Muito bacana mesmo A gente tá vendo aí Que a galera tá procurando Tá começando a curtir os vídeos A gente tá invadindo Outras plataformas também Se desculpa Se eu estiver embolando Na hora de falar Que eu botei aparelho galera Cara Eu tô meio Rapaz ferradura no dente Ferradura no dente Aí tá meio boado pra falar Mas olha só A galera tá curtindo A parte do Arraial Tá começando a gostar Dos conteúdos também A gente tá tendo Um volume maior de clientes E isso Graças a Deus Tem sido muito bacana Só que Com isso Muita gente Que também tá afim De ter um pouco de É De dúvidas sanadas Sobre Arraial Tão buscando a gente também Entendeu A gente sempre deixou claro Pra galera Que a nossa página Não é uma página de dicas Nossa página não dá dicas A gente não fica ali O dia inteiro dando dicas A nossa página é uma página De passeio Mas a gente foca em dicas Pros nossos clientes Pessoas que Têm o potencial De consumir O que a gente vende Tem uma certa dúvida Tem interesse Em consumir A gente contratar um serviço Nosso E aí também tem dúvidas E aí perguntam E a gente responde Só que muita gente Tava procurando a gente Pra perguntar coisas Tomava muito tempo Nosso E a gente não conseguia Filtrar aquilo Ou direcionar aquilo Pra venda E isso tava tomando Muito tempo nosso Eu vou te falar Que em média Uns 40% De cada 10 pessoas Que procuravam a gente 4 Tavam vindo Em busca de informação Não iam consumir Nada nosso Não iam contratar Nenhum tipo de serviço Nada Iam só perguntar Sobre coisas Que a gente podia até responder Se a gente tivesse de bobeira Só que a gente trabalha bastante Todo mundo correria com o YouTube Ó, só vocês terem uma noção A gente tem YouTube Instagram Que já consome muito Muito do nosso tempo TikTok Twitter Aquela nova rede social Que eu não sei pronunciar o nome É Der Não sei se você sabe aí Eu não sei pronunciar o nome Dessa nova rede social Sinceridade Eu não acredito Que a metade da turma não sabe Não sabe Galera Se vocês tiverem dúvida Ou alguma pergunta Pode mandar aqui Que eu vou responder Beleza Eu vou até fixar Na Na live Que eu esqueci de fixar O nosso tema Vou fixar nisso Rapidinho Já é Fixar aqui O nosso tema Dúvidas Vou até tirar aqui Pra ir rapidinho Galera Eu vou tirar aqui Só um instantinho Vou tirar aqui Eu vou escrever dúvidas Opa Mexeu Peraí que eu não tô conseguindo Fixar Alguém me ajuda aí É isso aí É isso aí Galera Quem já tiver dúvida Já vai postando aí Vai comentando aí Fala mesmo hein Beleza Eu acabei que eu não consegui aqui Publicou de novo Eu não consegui Aí foi Beleza Foi Dúvidas Dúvidas sobre Arraial Dúvidas sobre Arraial Legal galera Desculpa aí Muita gente A gente não vai conseguir Falar com muita gente Mas a ideia era fazer simultaneamente No Youtube E no Facebook Beleza Tá aparecendo aí Você tá indo aí Tá né Show Então é isso aí Dúvidas sobre Arraial Tá indo aí Show Tá né Dúvidas sobre Arraial E aí o que acontece A gente fez o canal No Youtube Pra tentar sanar a dúvida da galera A gente começou a colocar um monte de vídeo na internet Começou a divulgar um monte de coisa Falando sobre Arraial Pra tentar levar a galera que tinha dúvida No Instagram Ó Assiste o vídeo no Youtube que você vai ver Assiste esse vídeo aqui E mesmo assim a galera não via Porque a gente entendeu que o público que vai pro Youtube É um público diferente da galera que vai pro Instagram A gente começou a perceber isso também Essa diferença A galera que vai pro Youtube é um tipo de cliente É uma galera que curte vídeos mais longos Um negócio mais complicado né É mais demorado E o Instagram é a galera mais rápida Só quer aquela resposta na hora Lata E aí isso começou a trazer um monte de De outros problemas Pra gente Resolver Óbvio Problemas bons né Que é assim Essa galera que não vai consumir nada da gente Mas que precisa da gente Precisa da nossa ajuda Pra tá Vindo pra Arraial Tipo Como chegar aqui no Arraial Eu separei algumas perguntas Deve ter uma galera aí Que deve ter pergunta também Dudu é fera Dudu não é fera não Ó Eu separei algumas perguntas Eu separei algumas perguntas De pessoas que fazem pra gente É tipo top 10 Como chegar em Arraial Tipo é De cada 100 pessoas 95 perguntam isso pra gente Como chegar em Arraial Então assim Esse tipo de pergunta Como chegar aqui Você chegou no aeroporto Santos Dumont Chegou no Galeão Como é que você vai chegar em Arraial do Cabo Aí muitos pedem ajuda Com o transfer Só que tem uma galera Que acha que o transfer É um pouco caro Fica um pouco caro Então como é que eu faço Pra sair do Galeão Ir pra rodoviária Novo Rio Que é uma rodoviária Que fica no centro do Rio Pegar um ônibus Pra chegar em Arraial do Cabo Como é que eu faço isso? Então Se eu ficar explicando Mandando áudio pra todo mundo Que precisa dessa informação Eu vou ficar o dia inteiro Na internet No Instagram Só respondendo essa galera E gasta tempo E gasta tempo Aí eu não consigo editar foto Não consigo editar vídeo pro YouTube Não consigo fazer nada Só respondendo a galera E a galera E tem muita gente Que fica chateada comigo Quando eu não respondo Pode perguntar Se você não respondeu Tem gente até que fala Joga até limpo comigo Pedro Eu não vou fechar nada com você Nenhum passeio com você Só que a empresa que eu contratei Não me responde Até isso Não me responde Se eu poderia me ajudar Eu fico com pena Tenta ajudar Às vezes galera Não tem tempo Não dá tempo A gente tem nossos compromissos No dia a dia O trabalho Entendeu? Atender a galera Que precisa de ajuda Porque já fechou o passeio Entendeu? Então eu separei aqui Umas top 10 aí Pra gente poder responder Pra vocês E também falar no final Sobre uma novidade Que a gente vai ter Como chegar em Arraial Essa Dudu vai falar Como você vai chegar em Arraial E eu vou fazer um café Vai Dudu Responde aí É isso aí galera Mas aí a gente tá falando Do aeroporto já Fala de tudo Quando chega em Arraial Chegou lá no livro E aí Então a gente tem um transfer Um parceiro nosso Que é o Renato Você chegou no Galeão Não sabe o que fazer Tu vai procurar um transfer Lá O Renato E a gente vai deixar o contato dele Aqui depois Pra quem quiser Pra quem tiver interesse E procura pelo Renato E daí vai ser Tudo mais fácil Porque Já vai ter o cara Que sabe o caminho certinho Já vai te deixar Aqui no local Já vai te deixar Onde você quer Onde você precisa A pousada A casa Se você alugar uma casa Tanto faz Se você precisar rodar No Rio de Janeiro Você precisa conhecer o Rio Aquarrio O Museu O Zoológico Qualquer coisa Você quer conhecer o Rio de Janeiro O Cristo Ele te leva lá O Renato roda tudo Com você no Rio de Janeiro Ai que bacana Já faz tudo Já faz tudo no esquema Então Fica mais fácil Fica tudo mais fácil Agora pô Não quero ir com o Renato Aí você tem a opção Da rodoviária Então Mas aí como é que a galera Faz pra poder ir pra rodoviária Tipo O cara chegou no Rio de Janeiro Na Na No Galeão Santos Dumont E aí Ele vai ter que pegar um Uber Ou um carro Aquele BRT Isso Tem um BRT No Rio de Janeiro tem um BRT Você sai do aeroporto Você tem um ônibus Dentro do aeroporto mesmo Que você pode pegar E ele vai te deixar em frente A rodoviária Novo Rio Ou você pega o Uber Todo mundo hoje em dia Tem aplicativo de Uber Pega o Uber Vai direto pra rodoviária Novo Rio O nome da rodoviária De Uber fica até mais fácil Fica mais fácil Fica fácil Todo mundo tem aplicativo do Uber 99 Fica muito mais fácil E também acho que tem o Balacá Balacá também É, mas vamos falar de ônibus Ficar mais seguro Assim É É legalizar o ônibus Pra não dar problema Realmente o ônibus Fica mais seguro Só que é mais demorado Bem mais demorado Mas você tem a opção Por exemplo De um ônibus Você chegou No aeroporto Pegou o BRT Ou pegou o Uber Pra rodoviária Do Rio Ali você pega um ônibus Pra Arraial do Cabo Só tem uma agência Arraial Num Rio Que faz esse translado Esse roteiro Que é a 1001 Chegou no guichê Comprou a passagem Entrou no portão de embarque Veio pra Arraial Chegou aqui na Arraial Na Rodoviária Novo Rio É uma coisa simples Pô Mas é óbvio que é isso Você tem que ir pra um local É óbvio Só que quem tá vindo pra cá É tudo novidade É A gente sabe que muita gente Que tá assistindo a gente Aí de outro lugar Vê que no Rio de Janeiro É bala perdida É tiro Não é nada disso É Quando a gente chega no Rio de Janeiro E vê Não é nada disso É muito mais sensacionalismo Do que a realidade É óbvio E muitas dúvidas também Enquanto é isso E muita dúvida também É Também tem isso Porque ocupa Nosso tempo De estar tirando Essas dúvidas aí É É um troço bobo Só que toma muito nosso tempo Eu vou tomar um café Galera Ó Vou fazer mexendo aqui Café Loh Solúvel Intenso Maravilhoso Só vocês tomarem Atenção a Loh aí Loh Pô galera Dá uma Loh pra gente aí Chega junto aí Marca Loh aí Marca Loh aí Loh Vou mostrar aqui pra galera Aqui pra gente Loh Intenso Solúvel Aí ó Loh Intenso Solúvel Maravilhoso Só fechar Valeu Fecha com a gente Loh Vocês vão ganhar muito dinheiro Muita coisa Então galera Olha só Aí a primeira pergunta Como chegar em Arraial É óbvio Você vai chegar Vai ter que Descer na rodoviária Vim pra cá A galera não sabe Tem medo Desespero Meu Deus do céu Você é morto Tiro na cara Nada disso Relaxa Tá na terra Paraíso Arraial do Cabo Relaxa Não vai dar nada Agora Tá com criança Pô São quatro pessoas Dois casais Fecha um transfer A gente passa pra você o nome Você chama a gente no Instagram No Whatsapp E a gente passa o transfer Do Renato Que é o cara que Comanda lá Todo o nosso Translado aí Arraial Rio Rio Arraial E ele roda com você também No Rio de Janeiro Te leva em qualquer lugar O lugar que você precisar A gente também tem dicas De guias de turismo No Rio de Janeiro Que é o Peçanha O cara é fantástico também O cara é fera Tira umas fotos Que você te leva Pra fazer O que eu faço aqui Que a gente faz aqui Da parte do Arraial O Peçanha faz lá Leva você pra conhecer Os pontos holísticos do Rio E tudo mais Ponto Então assim Toda essa estrutura De informações A gente tem pra te passar Beleza? Então a primeira pergunta Precisa ficar no Rio um tempo E depois que eu vir pra Arraial A gente tem como Te dar esse suporte De informação De estrutura E tudo mais Vai ter uma telefona Que vai vir em setembro Vai vir em setembro aí Mais uma que vem em setembro Deve ter cheio de dúvida também Cheio de dúvida Outra Top 5 Essa é a top 5 O que fazer a noite Caraca O que fazer a noite em Arraial Não Aí não tem só em Arraial não É região É Búzio e Cabo Frio Pedro O que fazer a noite E esse tipo de pergunta Vou te ligar aqui Esse tipo de pergunta O que fazer a noite Em Arraial Ou Cabo Frio Ou região O pessoal tá aqui já Você já chegou aqui em Arraial Cabo Você já tá aqui Tá chovendo E aí meu amigo Você faz o que? E aí minha amiga Que tá me vendo aí Entendeu? Quer pegar uma balada Pra arrumar um namorado Arrumar um namorado Alguma coisa Pedro tá chovendo O que que eu faço? Porque eu fui num lugar Eu conheço só um lugar Que é aberto E essa chuva não vai estar aberta Então o papai é que sabe A gente sabe Sonteiro O cara tá sonteiro Fazendo lá Então assim A gente sabe os pontos Que são fechados Bades que são fechados Entendeu? Tem estrutura melhor Que tá com chuva E tal Vai tá aberto A gente sabe aonde tá aberto Aonde tá fechado Então esse tipo de informação Também É tempo nosso A gente parar Pra abrir o Instagram Então parar pra abrir o YouTube Ou parar pra abrir o Facebook Enfim Qualquer rede Mas pros nossos clientes Já fechou o parceria com a gente Tá aqui em Arraial A gente dá esse suporte Dá essa ajuda E tem uma galera Que já fechou com a gente Já fez o passeio com a gente Por exemplo O cara veio hoje Fez o passeio hoje O casal Fez hoje Tá E acabou o passeio À noite eles querem fazer alguma coisa Eu sei que falo pra galera Me pergunto Pode me perguntar que eu respondo Amanhã Tá aqui amanhã ainda Eu ajudo Tá aqui na segunda-feira Preciso de alguma informação Eu ajudo Então esse suporte A gente dá pra vocês Que fecham pra gente Até vocês irem embora E é um serviço diferenciado Porque quem é que faz isso aqui No Arraial É difícil Te dar um suporte Pra você Da hora que você chega Ou até antes de você chegar Antes de você chegar Eu já passo o nome de pousada O que fazer aqui Aonde sair Aonde comer Restaurante Pedido de casamento Restaurante Que tem estrutura Que tem todo o charme O glamour Pra você pedir em casamento Ou qualquer coisa assim Parecida Um pedido específico Eu te dou suporte Antes de você chegar Você chegou Passeio Suporte do passeio Você tá ainda aqui E já não tem mais Passeio comigo É o suporte Que a gente dá pra você Você foi embora Valeu Vai com Deus Volte sempre Entendeu? Então assim Essa logística toda Demanda tempo Eu preciso estar ali O tempo todo acompanhando E é óbvio Que eu vou dar Mais atenção Pra galera Que já fechou com a gente Quando você fecha Com a gente Você ganha um contrato Recebe um contrato Até porque a gente Vai conseguir manter Pedrão As melhores dicas Pros clientes Aí ó É isso pô As melhores dicas É A gente Quando fecha um passeio Você ganha um contrato Você assina um contrato ali Me encaminha de volta Fecha um contratinho Bonitinho Tudo bonito Tudo certinho Toda estrutura Entendeu? Todo aquele amparo Que você precisa De informação A gente dá pra você Isso tudo demanda tempo Quando você faz isso O seu nome fica salvo ali Uma lista Sai pra uma lista VIP Show de bola? Lista VIP, hein? É claro Pô, lista VIP E o pessoal vai ter mais Mais atenção, né? É isso aí Então se você quer A atenção Uma atenção que Especial É, especial Sobre O que você vai fazer Todas as suas dúvidas, né? Então você vai conseguir Essa atenção especial Nesse grupo É uma coisa que Cadê o... Viu o top 5 aí? É, restaurante e tal O... Achou o top 5? O hospital O hospital, coxinha e dentista Isso é uma coisa muito... Assim, a gente nunca quer usar, né? Porque tem criança pequena É, a gente nunca quer usar o hospital Mas tipo assim Numa emergência Você tem que saber o lugar Você tem que saber Onde você vai É... É... Saber pra onde você recorrer, né? Na situação Por exemplo, de emergência Aconteceu alguma coisa Com seu filho Ou com o esposo Ou com a esposa Ou com o acompanhante Que você esteja Então você tem que saber Direcionar Você tem que saber, né? Pra onde você... Pra onde você vai E isso é... Isso é muito importante E nesse... Nesse grupo A gente vai dar Os caminhos, tal É... Telefone Pra você poder entrar em contato E fora o nosso suporte, né? Que já vai ter A gente vai... Já vai poder te apresentar Esse nosso suporte E você vai... Vai ter ainda Os contatos do... Do... De hospital Postinho Isso aí Uma coisa importante também Aqui em Arranhal A galera muitas... Muitas das vezes aqui Vai pra hospital Machucou, tal Precisou de ajuda Vai pra onde? Pro hospital E às vezes o caso não é de hospital Você vai pro postinho de saúde Eu não sei como é É um postinho que... Eu não sei como é que é na sua cidade Mas aqui em Arranhal do Cabo O posto de saúde aqui é excelente Excelente Né? E foi reformado recentemente O posto é maravilhoso A estrutura lá é muito bacana Ele fica praticamente vazio Porque é falta de informação O cara deu uma topada E vai pra onde? Pro hospital O cara quebrou o braço Pro hospital O cara... Seja de cabeça Hospital Tá sentindo dor no peito? Hospital Qualquer coisa é hospital Aí o postinho fica vazio Então a galera que entende Que sabe o que é E sabe onde fica O postinho de saúde Vai pro posto de saúde E é atendido de imediato Na hora Você é atendido Faz exames ali É tudo assim É muito rápido E acaba que não sobrecarrega o hospital Não sobrecarrega o hospital Então você não precisa entrar No hospital Entendeu? Tem um atendimento mais rápido No postinho Exatamente Então é esse tipo de informação Que a gente também passa pra vocês Entendeu? Então não sei se você tá acompanhando Desde o início da live aqui Mas se você tá acompanhando Você fica ciente Que você vai saber De tudo isso A gente tá falando Desse top 5 aqui De outras perguntas Por quê? Por exemplo Hospedagem Hospedagem é a galera Que já veio com a gente Já fez o passeio com a gente Ano passado Vem agora esse ano Pergunta sobre hospedagem Pedro, me diga uma hospedagem bacana aí E tal Pedro Eu tô pensando em alugar Nesse local aqui É maneiro? Fica uma boa localização? Eu aposto que você não sabe Tem um casal Que veio fazer passeio de barco Comigo Um passeio exclusivo Eles já trouxeram Uma cachorra com eles Foi bem legal É Avelã Aí eles ficaram Numa pousada maravilhosa Só que a localização Era terrível Tinha que subir 840 degraus Era pior que aquela Escadeira de madeira Lá das prainhas Eles sabiam? Não Eles só se ligaram Na vista Eles ficaram no primeiro dia No dia seguinte Eles foram embora Eles foram embora No dia seguinte Porque eles Acordaram de manhã Acordaram de manhã Tomaram café Não, minto Eles acordaram de manhã Desceram pra tomar café Na padaria próxima E ela esqueceu o carregador Lá na pousada Ela falou pro marido Eu não subo Eu também não vou subir Ela Se eu subir eu vou embora Ele falou Então vamos embora Eles subiram Pegaram as coisas E foram embora Você tem noção Da altura que era o negócio? Era degrau Pra mais de metro, amigo Era muito degrau Então Esse tipo de coisa Você não sabe Mas eu sei Porque eu sou daqui Então a gente não vai Não é que a gente vai falar mal De uma pousada De outra Não, nada disso Que é o lugar real pra você Você conta toda essa casa aqui O ponto forte é esse aqui O bacana dessa casa Desse local Desse ponto Desse restaurante Desse dessa pousada Entendeu? Desse bar aqui É isso Agora o ponto fraco é isso O ruim é isso aqui Que você está distante Está longe Está perto O bairro ali Está padaria Está aqui perto A padaria Padaria tal Está perto Tem gente que me indica Tem gente que me indica As vezes pergunta Eu fechei com essa pousada A galera pergunta muito Moço Dá uma dica de passeio Pra criança Fazer com criança Ou com cachorro Ou com animais Eu tenho um papagaio Eu tenho um gato Qual o passeio legal? E aí eu vou e dou uma dica Do lugar Do passeio Só que as vezes A pessoa não quer fechar com a gente Quer fechar com a outra empresa Show de bola Aí eu digo Pergunta pra empresa Que você quer fechar Ah, eles não me respondem isso É brincadeira Você pensa que Vocês estão aí Achando que é sacanagem Que é brincadeira Isso é verdade Teve uma pessoa Que me perguntou assim Moço Como é que vai estar o tempo Pro final de semana Eu falei assim Passa o dia da sua atividade Essa foi brabo Eu te falo qual o dia melhor Aí ela falou assim Então, vou fazer passeio de barco Na sexta E quadriciclo na segunda Aí eu procurei o nome da reserva Não achei o nome dela Falei Você tem reserva com a gente? Ela, não, não Eu fechei com a outra empresa Mas já que você está aí De bobeira no Instagram Então, tipo É boa a lenda Tudo é muito abusado também Isso é muito abuso, cara Pelo amor de Deus Às vezes a galera pensa Que eu fico o dia inteiro no Instagram Abusado é a nossa boa vontade Às vezes a galera pensa Que a gente fica o dia todo No Instagram de bobeira Não é Eu estou ali para responder Principalmente As dúvidas da galera Que quer fechar com a gente Então é ali, ó Papum Pode perguntar a qualquer pessoa Que fechou o passeio comigo Com a gente aqui Da parte do Arraial Pode perguntar Se passar de 20 minutos A resposta Eu arranco meu braço Não demora mais do que isso Está aqui, ó Tem mais alguém aí? Mais alguém? Não, né? Alguém perguntou alguma coisa? Não Se demorar mais do que 30 minutos 20 minutos Vou dar 30, 20 minutos Se demorar mais do que isso A resposta Amigo Não demora Porque é papum Eu respondo direto Pergunta ou respondo Por quê? Eu entendo Isso é bacana Para você que vai fechar com a gente Você que vai fechar o passeio com a gente Se liga nessa Nessa nossa filosofia de trabalho Se você está perguntando para mim Antes de fechar Eu te respondo rápido Você não fechou nada comigo Eu estou ali Te respondendo Você pergunta ou responde Pergunta ou responde Você paga o sinal Pagou Aí me pergunta uma outra coisa E eu não respondo Na sua cabeça vem o quê? Pô Eu não paguei E o cara estava me respondendo Agora que eu já paguei o sinal Estou preso a ele Aí ele vai demorar uma hora para responder Dois dias para responder Então A nossa filosofia é Responder primeiro a quem fechou com a gente Se você já tem passeio com a gente agendado A sua resposta é a primeira Sua pergunta é a primeira a ser respondida Depois é a galera que não fechou ainda É a prioridade A maioria das empresas pensam diferente Vou responder Quem não fechou Quem fechou já está fechado Acabou Não tem como correr Não A gente pensa diferente Pensa assim Vamos responder a galera que ainda Que já fechou com a gente Que já pagou Que são nossos clientes Os outros São os outros Mas o nosso cliente Está salvo o contato Já pagou Já deu o sinal Ele precisa de resposta rápida Ele precisa de atenção ali Então a gente pensa desse jeito Então é dessa forma que a gente trabalha Aí a galera que está demorando a responder Que a gente demora um pouco para responder Fica perguntando às vezes coisas que Outra empresa poderia responder Ou então pessoas que dão dicas em Arraial Então a galera da dica em Arraial Entendeu? Dica de Arraial do Cabo Essa galera dá dica A gente não dá dica Até agora É A gente faz um atendimento personalizado A gente faz atendimento personalizado Personalité Só que a gente não tinha como filtrar essa galera De dicas e a galera de passeio Tipo a galera que comprou o pacote A galera que fechou o passeio Até agora No final eu vou te falar o que é Ó, vamos lá Roteiro personalizado para grupo Às vezes você vem num grupo de seis pessoas Oito pessoas Pedro Eu quero um roteiro Para aproveitar o máximo o tempo Por quê? Cara, grupo Você demora muito tempo Você acorda Oito horas Se você vier sozinho Eu vier com uma pessoa Viajando em dois O passeio às dez Você acorda às oito e meia Toma o seu café E vinte para as dez Você está no ponto de encontro Lá para sair Você chega cedo Você chega antes do passeio Em grupo, meu amigo Minha amiga Em grupo Você não faz isso nem querendo Nem sonhando Se você acordar às sete Você chega atrasado Se tiver criança Galera tem filho aí Você acorda às cinco e meia da manhã Para preparar tudo Para dez horas Você chegar atrasado ainda Então a galera que viaja em grupo Sabe como é que é a parada Demora É um que não quer É outro que deu caganeira No meio do caminho É outro que acordou passando mal É outro que brigou Que discutiu E criança que caga Que está com fome Que está com frio Que acorda com o nariz De regela Então é muita coisa E aí se tem uma pessoa Para dizer para você assim Olha só Hoje Igual aconteceu com duas meninas Elas vieram para cá Dá uma olhada Ver se não tem ninguém Perguntando nada É uma aqui de passeio de barco Qual o valor do passeio de barco? O valor do passeio de barco Cem reais por pessoa Janaína Martins Janaína Beijo Janaína Tamo junto hein Janaína Cem reais por pessoa Água refri E caipirinha A cortesia do barco A gente serve uma cortesia Na embarcação Beleza? E então o nosso valor é esse Cem reais por pessoa Quatro horas e meia de passeio É um roteiro padrão Para todo mundo Ilha do Farol Prainhas do Pontal do Atalaia Pedra do Gorila Lá do Perfeito do Gorila Gruta Azul Fenda de Senhora da Assunção E pra do Forno Enseada do Forno Que é parada para mergulho A gente tem uma paradinha extra Também que a gente faz De 20 minutinhos Lá no Guriri Na Enseada do Guriri Que é maravilhosa também A galera que faz foto GoPro Eu adoro fazer vídeos e fotos lá Que a água é absurdamente clara A água lá é muito clara Então fazer aqueles vídeos pulando E tal É maravilhoso Aquela foto dentro d'água Sabe aquele vídeo na água Com a galera nadando Pulando A gente faz lá na Enseada do Guriri No passeio de barco Beleza? Mas o mais importante do passeio Do preço É a estrutura Qualidade no serviço Estrutura Isso também é muito importante Perguntar Beleza? Então sempre que for perguntar O preço atrela Isso a qualidade Não sei se você já acompanha a gente há um tempo Talvez esteja tranquilo Com relação a qualidade Porque acompanha a gente Sabe como é que é Fica de boa Mas se for perguntar Para outra empresa Pergunta também sobre Colete salva-vidas Estrutura do barco Foto da embarcação Se atenta ao nome do barco Isso eu falo para a galera Como faz para entrar em contato com vocês? Como faz para entrar em contato com a gente? Pelo telefone 22-999-79-1508 Partiu Arraial Se você mandar para a gente um direct Agora a gente responde Manda um direct aí Que a gente responde Beleza? Só mandar um direct Show de bola? O melhor da cidade Tamo junto, hein? Valeu Marrom Tamo junto Então Eu nem lembro o que eu estava falando Eu me perdi aqui totalmente Mas Tara aí, ó Tara cabra com tudo Tara é um pitbull Aqui, ó Ela ouve uns tiros aí Aqueles tiros de Puf, de fogos Fica doido É, vamos lá Eu estava falando de que? Ah, tá Duas meninas Estavam nessa cidade É Presta atenção nessa Elas tinham As duas meninas Tranquilo Elas tinham É Um passeio de mergulho Elas tinham mergulho Passeio de barco no domingo E mergulho na segunda-feira Presta atenção Presta atenção nessa Essa é boa As duas meninas É Maria e Vanessa O Passeio de barco era no domingo E o mergulho na segunda-feira Certo? Só que No domingo Sete horas da manhã Uma chuva danada No domingo E era passeio de barco Tempo feio, frio Pro mergulho Se a água estiver clara Mas estiver com chuva Com nuvem Tá tranquilo, amigo Sabia disso? Alguém aí sabe disso? Alguém sabia dessa? Se você tiver Com chuva Tempo neblina Uma dica que eu dou pra você Fecha mergulho Porque o mergulho independe Se está chuva ou se está sol Lá embaixo é outro pá Outro papo Se a água está clara Está clara Se a água está embaçada Está embaçada Pode estar o sol que for Está com suspensão Que a gente fala Aquelas pontinhas brancas Que a água fica turva Já era Não tem sol que tire E a biodiversidade Que você vai ter lá embaixo Absurda Então você vai aproveitar Então você vai aproveitar o mergulho Vai aproveitar o dia Mesmo com chuva Com vento Com tempo cinza E você consegue fazer As fotos bonitas No dia a água estava clara Porque eu perguntei A galera da operadora E estava com chuva Neblina Eu liguei para as meninas Na mesma hora E falei Olha só Vamos cancelar o passeio de barco Agora E vamos fazer mergulho Porque elas só tinham dois dias E aí a gente foi e trocou Eu peguei os dados delas Passei Fomos lá Pegamos o material delas Eu fui lá na operadora Peguei o material delas Levei a roupa delas A dada delas Para o PIR Mandei a localização Elas foram para o PIR Fizeram o mergulho E saíram as nove horas Foram para o mergulho Fizeram o mergulho Uma e meia voltaram Continuou com chuva Sem problema nenhum Já tinham feito o mergulho de boa Na segunda-feira Eu falei Bom Se domingo está chovendo Na segunda-feira A gente tem a opção De estar com sol Fez sol Aí fizemos o que? O passeio de barco Com fotos Então Ficou perfeito Porque elas aproveitaram Os dois dias Fizeram o que elas queriam fazer E com cara Com um potencial máximo De aproveitamento 100% de aproveitamento Mas elas só conseguiram fazer isso Por quê? E eu falei isso para elas Várias vezes Elas só conseguiram atingir O potencial máximo De aproveitar a raial Porque eu estava com elas Porque todo o suporte Que elas precisavam Eu estava dando Senão elas teriam feito Com qualquer outra operadora Ou qualquer outra empresa Não Se fez o agendamento hoje Tem que sair hoje Faria o passeio de barco Com chuva E o passeio de mergulho Com sol E eu saí frustrado daqui Pô, eu peguei a chuva lá Que tal aí, ó Tem fogos Ela fica doida Então Aproveitaram A galera aí, ó Aproveitaram o máximo Show de bola, Jalena Show de bola Fica terminar, chama a gente Então elas aproveitaram o máximo A raial Por quê? Porque a gente deu esse suporte Para elas A gente ligar De se preocupar Então, enquanto você está aqui Em arraial Chegou aqui Ou quando você está vindo Para cá Está pensando em vir Eu já estou vendo A previsão do tempo todo Estou vendo tudo já Entendeu? Estou vendo tudo para você Você não se preocupa com nada Eu vou ligar para você E vou falar Está tranquilo, tá? Show Eu vou ligar para você E vou falar, ó Vai chover amanhã Vai chover tal dia Vamos trocar? Vamos fazer antes Por isso que eu pergunto para a galera Quantos dias vai ficar? Ah, vai ficar cinco dias Só uma atividade Então a gente tem uma janela Grande de tempo E eu sempre antecipo Eu sempre falo isso para a galera Eu sempre antecipo os passeios Se faz só hoje Faz o passeio hoje Porque amanhã você não sabe Como é que vai estar A raial é imprevisível Então, só para vocês terem a noção Do tipo de logística que a gente tem Para trazer um casal Uma pessoa Que dirá 50 100 Imagina, atender 50 pessoas em um dia Eu fico um piru tonto Para lá e para cá Aí a galera fica querendo Me perguntar sobre o tempo Está chovendo? Mostra aí Faz uma live Galera, não dá tempo Até agora É, até agora não dá Até agora, meu parceiro Minha amiga É agora Minha irmã Minha irmã Minha irmã Até agora Eu estou falando assim Porque eu estou com a varela No dente Eu botei a varela E dou um sorriso Com o gato maneiro Então, eu listei aí Essas perguntas Eu não sei se tem mais gente Que tem pergunta aí Acredito que não Eu estou olhando aqui Eu estou procurando Então, não tem mais ninguém Que tem pergunta, né? Pouca gente que está Show Eu faço pouca live Aqui no Instagram E também no YouTube A partir dessa semana A gente teve uma conversa Já com toda a equipe A gente conversou com todo mundo E a partir dessa semana A gente vai começar a fazer uma parada diferente De uma forma mais estratégica Para o YouTube e Facebook E Instagram Então A partir dessa semana Você vai começar a ver muito mais conteúdo Principalmente no YouTube Conteúdos mais exclusivos E o que a gente vai falar agora Fala aí, Doutor Você vai falar do grupo Do nosso grupo Do WhatsApp A questão é essa Que você vai ter A gente já falou tudo praticamente aqui A gente vai ter Vocês vão ter uma assistência Personalizada Para tirar todas as suas dúvidas E nesse grupo É bom a gente frisar aqui Que não vai Não vai poder Ficar falando de política Assuntos paralelos A gente vai dar preferência Para falar o que é uma coisa Que é O objetivo A gente tem que estar Tem que ser objetivo No grupo Porque senão vira bagunça É tudo dia Bom dia Boa tarde Não sei o que A gente fica mexendo É Tipo assim Não é um grupo Chegar assim Como é que está o tempo aí hoje Não Não é para isso O grupo É para a gente tirar dúvidas Somente dúvidas Para Para facilitar A sua chegada aqui na cidade Facilitar a sua estadia aqui Isso aí A ideia A ideia é a seguinte Dentro do que o Dudu falou A gente vai criar grupos por mês Então a partir do dia 25 A gente vai criar um grupo A gente vai poder criar agora Mas Vai ser dos dias 25 Em diante Até o dia 5 do mês seguinte Vai ser assim Do dia 25 De julho Até o dia 5 25 de julho Aí começa o grupo de agosto De agosto Não é isso? Então Dia 25 de julho É criado o grupo de agosto Então você que vai vir para Arraial Em agosto Ou que vai vir em setembro Você entra no grupo de agosto Porque um mês antes da sua vinda Você entra no grupo De whatsapp E faz as perguntas ali Entendeu? Esse é o suporte Esse é o suporte Você Pô Pedro Eu vou para lá em setembro Como a moça falou aqui né Pedro Eu estou chegando em setembro Show de bola Então você entra no grupo de agosto Entrou no grupo Lá eu vou te responder tudo Que você precisar É sempre um mês antes Sempre um mês antes Pedro eu estou indo em novembro Dezembro Se você quiser entrar no grupo de agora Beleza A gente vai criar um grupo Para outubro Para agosto Que começa dia 25 de julho E termina dia 5 de setembro Por quê? Vai ter uma galera Que vai chegar Em Arraial Dia primeiro Dia 30 De agosto E só vai embora dia 6 de setembro 5 de setembro Então Esse grupo precisa existir Até essa pessoa que está aqui Ela ir embora Entendeu? Então a gente vai dar esse Esse tempo aí Vai vir em setembro Comemorar aniversário de casamento Ah, essa é de casamento Então Parabéns Parabéns Chegou aqui em setembro Certo? Nesse mês Nesse grupo de agosto Você entra Entra no grupo de agosto Do WhatsApp Entrou aqui O que você me perguntar naquele grupo Eu vou te responder A partir do momento que você fechou Um passeio com a gente Não, eu tenho certeza Que eu vou fechar com você Você sai do grupo Porque Os seus dados já vão estar salvos ali Eu vou fechar um contrato com você Eu vou te encaminhar o contrato O seu contato já vai estar salvo com a gente Então você não precisa mais ficar no grupo Por quê? Se você me perguntar Ali na hora Ali no WhatsApp Eu vou te responder Porque você já é cliente nosso Entendeu? Você comprou uma bala com a gente Um chiclete com a gente Já é nosso cliente O que você comprar com a gente É nosso cliente Entendeu? Então você automaticamente sai do grupo Fecha o passeio Perguntou e te respondo automático O porquê do grupo Porque às vezes A sua dúvida É a dúvida do Dudu É a minha dúvida Então você perguntou ali Moço Como é que vai estar o tempo Tipo, hoje é dia 10 de Exemplo da galera Hoje é dia 10 de agosto Como é que vai estar no dia 12 Eu tenho como te responder isso Eu vou olhar a previsão E vou responder no grupo Ó galera Dia 12 vai estar com chuva Vai estar com sol Beleza Porque tem gente aí naquele grupo Que não fechou o passeio com a gente Não é nosso cliente E talvez não tenha interesse Em fechar o passeio nenhum Às vezes você quer vir Só para poder se hospedar aqui Então eu pergunto ali Passa uma dica de hospedagem Passa uma dica disso, daquilo Nesse grupo Eu vou fazer um conteúdo A gente está terminando ele agora Vai ficar pronto hoje A gente vai fazer um PDF Com todas as dicas de Arraial Por exemplo Como é que faz para chegar Na Praia do Forno Nas prainhas do Pontal Do Atalaia Para tirar foto Na escadaria de madeira No deck dos pescadores Na Praia do Forno Como faz pra ir e pra voltar Janela do Paraíso Janela do Paraíso Que eu já deixei claro Para algumas pessoas Que está interditado lá Entendeu? Aquele ponto está interditado Pela prefeitura E pela álcoolis também Pela massa falida da álcoolis Ele é interditado aquele ponto Está caindo aquilo lá Então não entrem lá Beleza? Praia Grande Porra do Sol na Praia Grande Entendeu? Os passeios Onde saem os passeios Eu vou deixar tudo muito claro Para você Por quê? Porque eu sei Que você não quer fechar comigo Beleza? Você vai fechar com outra empresa Talvez nem feche passeio nenhum Quer vir só para curtir Para ficar na banheira Pedro Uma pousada com banheira Pronto Eu quero uma pousada com banheira Eu vou te dar Umas três, quatro opções Cara, o importante desse grupo É porque você Tipo, sabe muito ruim Você chegar num lugar Que você chegou na cidade Que você não conhece Você ficar vendo a vida Tipo assim, você aproveita muito mais A sua viagem Porque você vai Já saber os pontos que você vai Os lugares que você vai Pô, eu sei que a padaria fica aqui Eu sei que não sei o que fica aqui Eu sei que o mercado é ali Então, eu já sei que o passeio é tal hora E o passeio Ele vai dar um mapa aqui Vai me dar a localização do passeio Eu vou chegar certinho no passeio Não vai ter enrolação Não vai ter enrolação Entendeu? Então, é tudo muito objetivo Você aproveita muito mais assim É Eu vejo muita gente Perdendo muito tempo em Arraial Perdendo tempo Eu sempre falo pra galera Arraial do Cabo é lindo É maravilhoso Você não vai Se frustrar Com as belezas naturais de Arraial do Cabo Você vai se frustrar Que você vai ficar rodando Igual um pirotonto Aqui na cidade Você não vai saber pra onde ir Porque infelizmente Na nossa cidade Não tem uma coisa muito simples Que é placa Não tem Você vai rodar a cidade toda E não vai saber onde são os lugares Porque tem muita gente Que tem dificuldade de comunicação Eu tenho dificuldade Eu não consigo falar em público Assim, na frente da câmera Sacanagem, olha só O melhor atendimento aí O melhor atendimento Já de Paula Valeu, Jade Valeu, Jade Tem gente que tem dificuldade Em se comunicar Não consegue parar Pra perguntar Tem medo Eu não perguntaria também Mas eu tô vendo um estranho No meio da rua Oi Onde é que faz pra chegar e tal lugar? O cara de cara Vai saber que eu não sou dali Então eu fico calado E sempre ando como se conhecesse o lugar Ando apressado Então assim Eu sou assim Sei você Mas eu faço isso Geralmente é banca de jornal Ou então padaria Que eu pergunto alguma coisa pra alguém Mas também muito desconfiado Entendeu? Então Você aqui na cidade Me perguntando qualquer coisa Eu vou te responder Eu vou responder Sempre rápido É, e tem posto também E as vezes seu carro é a gás E só tem um posto na cidade Que tem gás Boa Só tem um posto na cidade Que tem gás Sabia disso? Então Bom, já que tem posto Tem gasolina aqui no Arraial Que eu coloquei Semana retrasada no Bugni E deu problema Gasolina adulterada Lembra disso Caraca, meu irmão Lembra disso Eu botei uma também Meu tanque é transparente Deu pra ver a sujeira No tanque Na gasolina Então eu vou te falar isso Não bota aí Gasolina em tal posto Porque lá Gasolina lá Eu não confio Ou então melhor ainda Pra não acusar ninguém Eu vou dizer assim Coloque gasolina somente Em tal posto Em tal posto Entendeu? É a dica que eu vou dar Por quê? Porque no outro posto Lá que eu coloquei Teve problema Eu tive que trocar carburador Tive que trocar bomba De gasolina Do Bugni Por conta de gasolina Aquilo não era muito correto Então Esse tipo de informação Eu sinto muito, cara Mas você não vai saber Você só vai saber Se você vier me perguntar Se você estiver nesse grupo Então escreveu um grupo É tudo que é bom pra gente Vai ser bom pro nosso cliente A gente vai querer transmitir O que é bom pra você Exatamente A gente vai passar Passar uma informação ruim Vocês vão ter um atendimento Personalizado O negócio é Então a ideia Diferenciado Exatamente A ideia É fazer com que você Que tá vindo pra Rael Tenha a melhor estadia aqui E ganhe tempo Tempo, 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 tempo Tempo Tem gente que vem pra cá Passar o dia Por exemplo Tem uma família que veio pra cá Com criança A gente tinha que otimizar O tempo do dia todo Beleza Então a gente fez Trilha de manhã Sete e meia da manhã Saiu da trilha Foi direto pro passeio de barco Dez e vinte Chegamos no passeio de barco A gente foi Fazer passeio de bug Quadriciclo Não, bug é Passeio de bug Pô do sol Três horas Pô, fez três passeios Um dia só Com criança Sem conhecer a cidade Você saberia pra onde ir? Não Saberia que Do ponto que você tá na Praia Grande Até a Praia dos Anjos Não tem estacionamento? Era um sábado Não tem vaga pra estacionar Você vai sair do passeio De trilha dez horas Pra pegar um Dez e quinze Pra pegar um passeio Dez e vinte, dez e meia Pra sair O barco encostando Não dá tempo Até você estacionar o carro Procurar vaga Estacionar Correr para o passeio E perder o passeio Então isso tudo eu já fiz Eu já liguei pro cara Do estacionamento Ele reservou a vaga Chegamos lá Paramos o carro Em frente ao estacionamento Descemos e o cara Estacionou o carro pra gente A gente foi até O ponto do barco Descemos do barco O quadriciclo tava parado Na porta já Esperando a gente A gente saiu Então esse tipo de atendimento Eu vou voltar a repetir Você só faz Se você quiser com a gente Porque é difícil Você encontrar uma pessoa Que faz assim Entendeu? Pode encontrar a galera Que faça Beleza Poxa Tem uma galera Que faz um trabalho Ótimo em Arraial Eu te digo aí Umas cinco empresas Top five De Arraial Uma galera Fera Fera Só que se você Encontrar o restante Não encontrar esses cinco aí E a gente tá Incluso Vai ficar batendo Cabeça Você vai bater cabeça Vai chamar pra perguntar As coisas Não vai te responder Entendeu? Então assim Que você dê sorte De encontrar essa galera boa Mas se você não encontrar Eu sinto muito Você vai ficar Vendo aviso aí E vai ficar perdendo tempo Aí vai falar Poxa Eu não fui nesse lugar Poxa Eu não fiz essa foto Poxa Eu não sabia Como é que era pra chegar ali Poxa moço Eu queria ter feito Essa foto da rede Eu não sabia Que era nesse deck Tem pessoas que vão No deck dos pescadores Querem fazer a foto da rede Poxa Eu não fiz essa foto da rede Por que eu não fiz E você fez? Tem um detalhezinho Tem um macete Na foto do deck Aquela foto da rede A galera não sabe Mas tem um macete Pra poder fazer foto ali Entendeu? Então esses detalhes aí Que a gente não pode deixar passar Que se você estiver Nesse grupo Você vai ficar sabendo Alguém perguntou Alguma coisa aí mais? Não Então se tu tiver Se você tiver Nessa Nessa lista Nesse grupo do WhatsApp Você vai ficar Por dentro de tudo Eu tô vendo Que tá bem rotativo Entre uma galera Sai uma galera Entre uma galera Sai uma galera Eu imaginei que fosse Acontecer isso mesmo Mas o que eu tô querendo Só focar pra Quem tá assistindo Mesmo que seja rápido É pra deixar a live Essa aula aqui também Pra galera poder É Acompanhar depois Mas o que eu tô Deixando claro aqui Pra galera Que tá querendo fazer os passeios Mas tá com um pouco de dúvida Mas mesmo assim Quer perguntar É que aquela demora Que eu tava tendo Pra poder responder Vai ser muito mais rápido agora Mesmo que você não feche Com a gente o passeio A gente vai colocar você Num grupo No WhatsApp A gente vai fazer um grupo Esse grupo Vai ser Durante um mês A gente começa No grupo de agosto Depois faz o grupo de setembro Depois o grupo de outubro Grupo de novembro Grupo de dezembro Grupo de janeiro E assim vai Só que esse grupo Ele vai ser sempre feito Um mês antes Então no dia 25 A gente faz Dia 25 desse mês de julho A gente faz o grupo de agosto E começa O grupo de agosto todo Até o dia 5 De setembro Aí o dia 5 de setembro É de agosto né É de agosto É de agosto E a gente faz até outubro Que é o de setembro Entendeu? Vai sempre pulando Pra poder dar tempo Da galera que chegou Aproveitar ainda a raial Chegou tipo no mês de agosto Ficar até setembro E a galera de setembro Conseguir ficar um pouquinho Até o final O início do mês de outubro Então tá sempre dando Esse intervalo de tempo aí Beleza? Se você vem no mês de outubro Entra no grupo de setembro Vem em dezembro Entra no grupo de agosto Setembro O que você quiser Mas cada atualização De grupo Você precisa deixar claro Que você quer fazer parte Do grupo A gente adiciona Nesse grupo E aí a gente começa Um grupo novo Se atingir Um limite máximo Que são de 100 pessoas Agora no WhatsApp É 100? 100 pessoas Eu não sei qual é o limite Como será 100 pessoas 100 pessoas Então Me chama no direct Que eu vou te colocar Vou te passar as regras do grupo No grupo vão ter regras Eu vou deixar o grupo aberto Todo mundo vai poder falar O administrador Vai ser Nesse WhatsApp da empresa Da Partiu Arraial Você entrou no grupo Tem a diretriz do grupo Você vai receber uma diretriz antes Do grupo Vai assinar o termo E vai entrar Entrou É só assinar o termo Na tela do telefone Você assina Assinou o termo Você entra Entrou Nada de bom dia Boa tarde Boa noite Nada disso Ai meu Deus Estou com meu cachorro aqui Doente Alguém sabe do telefone Nada disso Vai perguntar sobre Arraial Se o seu cachorro estiver doente Em Arraial E estiver precisando de veterinário Em Arraial Você pergunta no grupo Mas se você estiver lá em São Paulo Lá em Santa Catarina Ai gente Eu acordei aqui Estou muito desanimado Sobre Arraial Nada disso É só perguntas específicas Sobre Arraial Tem algum problema Tem alguma coisa Tem alguma dúvida Pergunte Fora isso A gente Silencia o grupo Vai mandar de novo lá Olha galera Esse grupo aqui É somente para dúvidas Sobre Arraial E tal E aí Encerra o assunto O papo E aí depois reabre de novo Mas a ideia ali É focar em perguntas Porque como eu falei A sua dúvida Pode ser a dúvida do outro Pedro Pedro Como é que faz para eu chegar em Arraial Eu vou te explicar Pedro Eu estou em Arraial Eu queria um veterinário Telefone Pedro Eu aluguei uma casa Olha só a situação Pedro Eu aluguei uma casa Na Airbnb Quero sair com o meu carro E tem um carro estacionado Na minha garagem Eu ligo para quem? Você sabe para quem você liga? Guarda municipal Aqui em Arraial do Cabo A gente tem um órgão Que é muito mais rápido Muito mais eficaz E vai rebocar o carro Na frente da sua garagem Então Esse tipo de pergunta É muito objetivo Entendeu? Se você estando nesse grupo Beleza Eu vou te responder ali Agora Como eu falei Fechou Passa aí com a gente Você sai do grupo Automaticamente você pode sair do grupo E fica Com a gente ali de boa E vai perguntar direto Direto para a gente Show de bola? Sem dúvida nenhuma E aí como é que faz Para estar no grupo? Manda um direct para a gente Eu vou postar esse vídeo aqui Vou postar um vídeo explicativo também No Instagram Nas plataformas todas No YouTube Todas as plataformas Esse vídeo também vai para o YouTube Simultâneo para o YouTube Beleza? A gente vai postar lá para vocês E vocês ficam cientes Tudo o que vai acontecer no Real Show? É só isso mesmo? É isso, né? É uma teia de passeio De barco, né? Trilha, barco Tudo Padriciclo, bugre Você vai precisar Se quiser Pedro, estou com 4 meses de gravidez Posso fazer quadriciclo? Não Não pode É seguro? Eu digo não Não faça Ah, mas o rapaz falou que pode Não faz Minha amiga, não faz Entendeu? Ah, mas por quê? Porque, cara Eu estou Eu tenho um nome A gente tem um nome De uma empresa para zelar Eu vou te falar real Ah, mas o rapaz disse que foi devagarzinho Minha amiga, não vá Eu falei isso para a menina De 5 meses É muito buraco É perigoso demais É perigoso, entendeu? Então assim Ah, mas o rapaz falou que é muito tranquilo Você vai botar a vida do seu filho em risco Então, eu digo não faça Entendeu? E outras dicas também de restaurante Lugar para comer Porque o mais importante aqui E a gente vai finalizar a live aqui Ótimo Isso é muito importante para a cliente Essa indicação de tudo É isso aí, indicar tudo Indicar tudo O mais importante É personalizar O mais importante Isso aí é bom gosto Entendeu? Ter bom gosto Eu já falei que algumas vezes aqui Eu indico pessoas aqui Que nunca me deram um real Que nem falam comigo na rua Que não sabem nem quem eu sou Por enquanto Eu vou ficar famoso para cacete também Quando eu ficar famoso me atura, meu amigo Eu vou passar toda essa rua de arraial Aí, ó Nariz lá em cima Olha só Tem uma galera Tem uma galera Que nem me conhece, cara Eu indico Eu indico Olha, mas de coração aberto Porque eu sei que faz o meu trabalho Restaurantes Eu indico pousadas Dono que não sabe nem quem eu sou Nem qual é o meu nome Mas eu indico Porque faz o meu trabalho Agora, a maioria Das pessoas É venda casada A maioria De influência da agência É venda casada, cara Vai te indicar A pessoa Que dá dinheiro para ele Ou então que compra Que paga para ele anunciar Não interessa Se faz um bom passeio Ou não faz Se faz um bom Um bom atendimento Ou não faz Se tem boas acomodações Ou não tem Não interessa Vai te indicar O cara que ele Que ele ganha dinheiro lá É Entendeu? Eu como muito mal Um restaurante ou outro Quando eu não me convido Porque nem só tenho o cara Eu fico até sem graça Nos lugares Então assim Não gosto O importante frisar Que nem tudo Para a gente é dinheiro Nem tudo é dinheiro Nem tudo é dinheiro Bom, eu vou indicar você Para um lugar Ó, teve uma vez Que eu indiquei o cara Para ir no Orla 33 Lá na pré-grande A gente fica mercenário É Com um monte de mercenário Mercenário, pô Eu indiquei o cara Para ir no Orla 33 Olha o flex do Arraial Solazer Ah, moleque Arraial Solazer, mano Arraial Solazer Procura aí, ó Flex Arraial Solazer Pode procurar aí, ó Acomodação top Na cara do gol Você está no meio de Arraial Você está 5 minutos para a grande 5 minutos da Praia dos Anjos Do lado de Mercearia Do lado de padaria Do lado de mercado Tudo pertinho Até do hospital também Até do hospital Perto da prefeitura Perto do posto de saúde Entendeu? Acomodação top O lugar é maravilhoso Tem rampa de acesso Você tem uma dificuldade E tal Tem flat em cima Flat embaixo Arraial Solazer Pode procurar Pode ver as fotos E eu indiquei aqui O número da pessoa Toma Pode fechar, filho Vai lá Cara, esse aqui, ó Pessoa essa Tem pessoas que não tem Nenhum contato direto Só o Instagram E eu que eu vou falar para você Ó Essa, essa, essa Essa pousada Esse, esse, esse flat Essa, essa, essa switch São boas Tem ótimas localizações Não sei Alguns eu falo Não sei como é A estrutura do lugar Alguns eu falo Mas a localização É boa Agora é com você Eu falo pela localização Por isso que eu vou deixar claro Nas dicas que eu vou dar Localizações ótimas Essa, 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 essa Eu vou deixar frisado lá embaixo Não nos responsabilizamos Pela acomodação Aí é com você Ver se tem Sol limpo Se não tem Em outros lugares No caso, entendeu Tem que perguntar mesmo Vê lá a avaliação Na Airbnb A avaliação em outros lugares Lá No Google Mas agora De localização eu vou dar Vou falar para você Essa é o negócio do Orla 33 Eu falei para o casal E lá no Orla 33 Eles foram lá Pô, à noite Eu fui liguei para o cara Fala aí Luiz, beleza? Como é que foi lá? Falou nada E aí Luiz Como é que foi? O Orla 33 Para quem não sabe É um restaurante Que tinha aqui em Arraial De carnes Aí o restaurante acabou Agora é um restaurante de massa E tem o nome de grano É um rodízio de massa Agora E aí Luiz Como é que foi lá No rodízio de carnes, cara? Pô, Pedrão Foi beleza Foi tudo beleza Falei, rapaz, deu ruim Eu liguei para o cara Falei, o que houve? Ele, rapaz, ó O lugar é até maneiro Só que a carne veio muito queimada Eu pedi uma barriguinha lá Barriguinha de porco Veio muito ruim Muito queimada Muito dura Sei lá Liguei para o dono Do restaurante na hora, cara Falei, ó Não sei o que aconteceu Mas o meu cliente Tem lá e amanhã Vai comer de graça amanhã Porque eu tenho um nome, cara Sei lá Eu indiquei o lugar Se você se compromete como eu Tem que comprar junto comigo O Wesley O dono da Orla Que é o dono também do grano O dono da hora Pedro Manda o cara vir amanhã Gente boa pra caramba Gente boa Manda o cara vir amanhã E ele vai comer aqui de graça De novo O cara voltou no outro dia Ó Top Desculpa pela situação Houve um equívoco lá Problema na churrasqueira E tal E de fato houve mesmo Que ela Estava entupida lá Negócio da saída, né Do exaustor e tal Enfim Deu um problema lá No outro dia foi lá E comeu de graça De novo Então esse tipo de Cuidado A gente tem De falar De indicar lugar bom Entendeu Eu indicava um lugar muito bom Eu indicava Dá uma olhada Ver se não tem ninguém Perguntando nada ainda Entendeu Até agora Eu indicava um lugar bom pra caramba O lugar era ótimo Pra comer Bom, bom, bom Galera ia comendo Comendo, comendo Teve um dia que A galera parou de me responder Quando ia lá comer Aí começou a parar Parar Ninguém respondia Ninguém respondia Ninguém respondia Um dia Um cliente Era antigo Tinha ido pela segunda vez comigo Eu falei assim Irmão Vai lá nesse lugar Come E me diz como é que tá lá Ele foi Ele de lá mesmo me ligou Falei Pedro Rapaz Nunca mais Manda ninguém pra cá E nem me manda pra cá Eu fui lá no outro dia Sem avisar nada a ninguém Porque Ah, vou lá agora Nesse lugar Comer alguma coisa Fique quietinho Falei nada Fui lá no lugar Comi Paguei E nunca mais voltei E nunca mais indico Mudou a gerência do lugar Mudou o dono do lugar O nome continuou igual E ninguém me falou nada Mudou a equipe Mudou a estrutura Mudou a qualidade Então o nome continuou Mas a estrutura A qualidade do serviço Mudou Nunca mais indico E nunca mais voltei lá E nunca mais indiquei também Tirei lá Risquei Então esse tipo de coisa Pode acontecer? Pode Mas a gente tem que estar Sempre atento Até atento E eu duvido Duvido Que muita gente Que mais de 5 empresas Que no ar façam isso Duvido que mais de 5 Se alguém contar Mais de 5 aí Que faz isso Me passa a cesta Que eu vou botar Na minha lista aqui Pra indicar também Quando alguém não quer Meixar comigo Eu falo ó Tem esse barco Esse barco Esse barco Esse barco Esse barco aqui Entendeu? Tem um cara Que eu indico direto Quem é o Real Cabo Barco top Quando alguém fala assim Eu quero um parceiro top Barco top Se o seu for nesse nível Aí você faz comigo Mas rapaz Às vezes eu tremo na perna Caraca Lascou Tem que fazer um trabalho top É Aí Eu chamo a responsabilidade Mas quando eu falo assim Eu quero sair 8 horas da manhã 9 horas da manhã Eu falo ó A gente não sai desse horário Mas eu tenho esse e esse barco Pra indicar E vou indico Porque a maioria deve saber Quais são os dois barcos Que saem mais cedo aqui em Real Entendeu? Então eu vou indico esses barcos Perguntando se você quer adotar Um filhotinho de cachorrinho Desbramando o Real Carol Carol não quero não Carol Eu tô vendendo almoço Pra comer a janta Eu também quero não Carol Eu vendo almoço Pra comer na janta E às vezes eu divido a janta Mas eu tenho certeza Que você vai encontrar um lá pra gente Se tem a galera que venda aqui Alguma coisa Me chama aí Beleza? Então É isso aí Duvido é o dó Duvido é o dó Que tenha Mais do que cinco Nesse tipo de cuidado Então Pra finalizar Que eu tô aqui Falando um tempão já A gente Vai finalizar a live Falando sobre isso O grupo no WhatsApp Quer fazer parte do grupo? Chama a gente no direct Eu te passo as diretrizes do grupo Vou te adicionar A gente começou com Um número de clientes Com uma galera Deu certo A gente reuniu pessoas Que já eram nosso cliente Que estavam vindo pra cá Deu muito certo essa experiência Falei Bom Vamos abrir então pra galera Que não é nosso cliente Porque a gente Sana um problema Que é crucial Que é de informação Falta de informação na cidade Beleza? Então A gente vai criar o grupo no WhatsApp Nesse grupo você Faz suas perguntas Fala o que você quer falar lá E eu vou te ajudar No que eu puder Beleza? Mas é de graça Dudu Não tem como você fazer Um atendimento desse Zero, 800 Não dá Meu amigo, minha amiga Dá Nesse mundo Não é de graça Vai ser um café O valor vai ser um café É, simbólico Vai ser um valor simbólico Vai ser um valor simbólico Vai ser um valor de R$9,90 por pessoa R$9,90 por pessoa Você paga PIX, cartão E é inserido no grupo Eu venho Eu vou pra Tem validade Tem validade no mês Então você entrou no grupo de agosto Vai ter o novo grupo Aí o grupo de agosto vai ser desfeito Pedro, eu quero entrar no novo grupo Beleza R$9,90 Entrou no grupo de setembro Grupo de setembro A galera que tá Às vezes a galera que já tá aqui na cidade Que quer informações daqui Pedro, eu tô curtindo setembro aí E tô no grupo Beleza Não, eu só vou em outubro Se você tá No mês de setembro No grupo de setembro Vale a pena também Por quê? Você vai estar um mês antes Você vai coletar todas as informações Vai anotar já tudo Faz seu roteiro você mesmo Ou você mesma Faz seu roteiro E aí o mês de outubro você vem, ó Curtindo de boa Vai saber onde pegar ônibus O que fazer Qual restaurante ir Tem restaurante que precisa de reserva Tem restaurante arraial que precisa ser reservado Talvez você não saiba Então você faz tudo isso daí Fica show de bola E aí curte pra caramba Show? Que é um valor de R$9,90 Você paga Entra no grupo E aí Fica por dentro de tudo Pode me perguntar Usa e abusa de informação Show de bola? Exatamente Mais alguma coisa? Fala aí Mais alguma coisa? Compartilha a live aí Compartilha Às vezes tem algum Cunhado Algum miserável Que tá vindo pra cá Alguém que você conhece Se odeia Manda Se você odeia a pessoa E não guarda a gente Manda pra ele Agora se você ama a pessoa E guarda a gente Manda também pra ele Entendeu? Mas de qualquer forma Manda pra alguém isso aqui Não deixa isso morrer Beleza? Porque é informação Informação não quer demais Show de bola? Você acha que a pessoa merece um tratamento especial Aí Dudu Tratamento especial Manda pra gente Manda pra gente A gente vai tratar com carinho A gente vai cuidar Vai afagar Vai fazer carinho Vai passar talco A gente vai dar um amor Entendeu? Você tá vindo Tem um filho seu vindo Tem uma filha Tem um genro Genro não Porque geralmente Mas tem alguém vindo E você gosta E você agora A gente também Sabe que a gente vai dar um bom trabalho Indica Fala aí Fala com esses miseráveis aqui Fecha com eles Fala lá Se você não gosta da gente Não tem problema Não sai daqui da live Indica a gente pra alguém Que você não gosta também Entendeu? É Porque aí a gente Já avisa pra gente Ó Exatamente Aí PrimeTool entrou na live Aí PrimeTool aí Aí PrimeTool PrimeTool Arraial PrimeTool Arraial Desbravando Arraial Vê se o moço de azul quer Não quero Não quero não É a Carol Não quero não Muito obrigado Já tenho lá Um cachorrinho lá Mas obrigado pelo convite É É isso aí gente Deu né Gente ó Vamos finalizar Que eu não aguento mais falar com vocês Tô cansado Vamos lá Finalizou Acabou Beleza? Mete o pé Acabou Pode Pode Vazar Vaza Acabou Quer entrar no grupo Chama lá no direct E a gente finaliza Isso daí E vai te atender super bem Show Beijo no coração Tamo junto É nóis Vai tá no YouTube também Tá com dúvida aí De alguma coisa Vai tá lá no YouTube Esse vídeo todo Que a gente fez aqui Vai tá tudo lá no YouTube Então procura a gente lá Fala com a gente lá E é isso Até a próxima Amanhã tem passeio Acabando com tudo Virado no Samurai Valeu Tchau 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 Tchau